Reparem nessas duas belezinhas aqui que estão em cima dos poofs. Segundo a tua filha, o modelo preferido dela. O modelo preferido da Júlia. Um dos meus também, porque a primeira que eu adquiri dessas também foi agora por incrível preço. Olha, essa aqui? Esse modelo, sim. Ah, eu pensei que tu tinha outra. Não, a Júlia tem várias. Sim, a Júlia tem. A Júlia tem a neon, a Júlia tem a preta, a Júlia tem a musgo. É, a Júlia tem várias nesse modelo. Ai, não sabia que essa tinha sido a primeira, nem me lembrar. Mas eu já fiz tanta coisa pra essa mulher, gente. Essa aqui é o meu primeiro modelo e eu tô apaixonada por ela. E ela vem, ó, gente, com esta. Eu até vou tirar, Pedro, pra mostrar pras pessoas como é que eu uso ela. É uma necessaire que vem dentro. Mas eu dei um novo uso pra ela. É uma necessaire que ela tem um ganchinho, é só encaixar. Pode tirar essa necessaire, vem dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu usei na semana passada. Eu botei ela assim, ó, com essa alça da bolsa, que daí eu tirei. Vai, deve ter ficado um amorzinho, né? Ficou, ficou, Pedro. Essa alça, na verdade, ela é muito bonita. Na verdade, tu tem duas bolsas em uma, não é? Eu vou até mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Eu usei ela assim. A minha é exatamente nesse modelo. Então, como é que eu usei ela? Vamos ver se o Pedro aprofa. Assim. Eu aprofa, eu fiz ela pra ser usada assim também. Por isso que essa bolsinha é só. Viu como a gente pensa parecido? Olhem aqui. Então, tu tem duas bolsas em uma. Fica tão bonitinho. Isso aqui é legal. Agora, nesses dias mais frios, assim, por exemplo, tu tá com o trench coat, tu coloca ela por baixo. Por baixo do trench coat. Isso. Foi assim que eu usei. Porque eu até tava com o casaco TED, eu botei por baixo. E essa aqui eu usei na mão. É melhor, né? Pra quem curte usar. Com certeza. Eu gosto de usar coisa por dentro dos meus casacos. E dá um estilo também, não é? Fica lindo, né? Então, gente, essa aqui é uma opção maravilhosa. O Pedro trouxe duas. Uma em piton e outra em pirarucu. Mas ela pode sair em qualquer cor. Dá pra... Dá até pra misturar. Essa aqui é pirarucu com as alças em piton. Dá pra fazer o jogo, né? Porque o Pedro, ele tem, assim, um dom pra essa mistura incrível, né? Eu acho que é uma qualidade que tu tem, porque ele mistura cores, mistura cores. E fica, assim, ó, o resultado final é maravilhoso. A loja do Pedro fica ali na Doutor Timóteo, do lado da Churrascaria Santo Antônio. Tem estacionamento. A loja tá linda de morrer. Lá vocês vão encontrar muitas peças diferenciadas, muitos básicos. Pra quem vai comprar suas primeiras peças em piton. Inclusive, eu acho que eu tô com mais peças básicas do que peças mais coloridoras. Mais arrojadas. O show, ele fica mais no Instagram, assim, que é o legal, né? É, mas tem uma peça diferenciada. É só encomendar pro Pedro, porque ele também aceita encomendas. Me usem bastante pra fazer as peças mais coloridoras, né? Me usem pra isso. E assim, ó, gente, a gente depois que usa uma bolsa dessas, tu não quer usar outra. É. Parece que as outras perdem o valor, né, Pedro? Tu sabe que esses dias me pediram pra eu fazer uma bolsa de coro liso. Ai, tem tanta dificuldade porque eu não consigo achar a textura. Sempre me falta, sabe? Sim, parece que falta aquela coisa a mais, não é? Sabe, às vezes eu acho uma comida sem sal, assim, sabe? E fora a durabilidade que tem. E quem usa um sapato, uma bota, um tênis em piton, um mocassinho em piton, nunca mais deixa de usar a tamanho conforto, né? É verdade. Semana que vem tem mais? Tem mais, gente. Espero vocês aí.